Você sabe como que a fisioterapia atua na prevenção de lesões no futebol feminino? Seja Care Club! Meu nome é Jéssica, eu sou fisioterapeuta, líder aqui na Care Club Ibirapuera e atuo também diretamente com o futebol feminino profissional. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a prevenção de lesões no futebol feminino, mas antes disso, se inscreva aqui no canal. A gente costuma ouvir muito sobre a ação preventiva ser direcionada para a fisioterapia, então resumem muito o ato preventivo como uma série de exercícios que a fisioterapia comanda e organiza, sei lá, uma rotina de duas, três vezes na semana ou às vezes todos os dias. Mas é importante entender que prevenção é um conjunto de ações que não envolve somente a fisioterapia, envolve todos os responsáveis pela saúde do atleta. No caso de um clube, por exemplo, envolve comissão técnica, envolve treinador, envolve preparador físico, nutrição, coordenação, psicólogo. Então todos juntos precisam pensar em ações que busquem, de forma direta, evitar ou minimizar o surgimento daquelas lesões. Então pensando na atuação da fisioterapia em si, a gente precisa ter um mapeamento do cenário macro, que seria entender minimamente a prevalência e incidência de lesões dentro daquela modalidade que você está inserido e dentro do setor em que você trabalha. Fazendo esse mapeamento, você precisa, dentro disso, entender quais são os principais mecanismos dessas principais lesões, mapeando esses mecanismos, entender aonde eles mais acontecem, que tipo de movimento eles mais acontecem, quais são as tarefas em que eles mais acontecem. E aí a gente consegue ter um cenário um pouco mais macro da onde a gente realmente deve atacar. Depois de um mapeamento bem organizado, aí você consegue minimamente determinar quais são as ações que você precisa fazer. O raciocínio clínico que eu trouxe aqui, ele é muito baseado em função, totalmente direcionado para a tarefa em que a lesão acontece. E não é muito o cenário que a gente vê na fisioterapia. Grande parte das ações preventivas, elas ainda são direcionadas ou por parte da patologia, ou por parte do segmento. Exercícios para tornozelo, exercícios para joelho, ou exercícios para entorce de tornozelo. A gente poderia ter um cenário muito mais eficiente se a gente conseguisse pensar em que situações, de fato, esse segmento se lesiona ou esse segmento se machuca. E aí, na prática, se você tem um atendimento voltado para um grupo, você precisa entender mais ou menos quais são as valências que você vai atacar naquele grupo. E o treinamento, ele precisa ser qualificar a execução daquela tarefa para afastar cada vez mais a atleta daquele risco. Se você tem um atendimento individualizado, com um atleta em específico, as ações ficam um pouco mais fáceis, mas o raciocínio não deixa de ser o mesmo. Eu vou buscar dentro daquele atleta quais são as ações de movimento que eu vou precisar atacar para qualificar a execução daquele movimento dentro de campo. Então, por exemplo, a maior incidência de lesões hoje no futebol feminino são de entorces de tornozelo e entorces de joelho. As entorces de tornozelo, em grande parte, acontecem em situações de mudança de direção. Então, a nossa função como fisioterapeuta é avaliar dentro dessa tarefa qual é o mecanismo que aproxima aquela atleta daquele risco em específico. Uma vez detectado aquele risco, então interpretado o que acontece naquele gesto que favorece aquela atleta se aproximar daquela lesão, eu preciso atuar dentro daquela situação. Porque dentro daquela tarefa pode existir algum outro padrão motor que justifique aquelas entorces estarem acontecendo. Então, algum tipo de oscilação de tronco em outros planos pode favorecer com que aquele tornozelo venha a se lesionar. Então, pensando que a entorce de tornozelo e joelho são as mais comuns e acontecem, inclusive, em situações extremamente parecidas, como a mudança de direção, existem alguns exercícios básicos que a gente utiliza para favorecer com que naquela situação a atleta se afaste do risco. Então, exercícios que envolvam controle de tronco no plano frontal e que sejam transferidos minimamente para situações de aceleração e mudança de direção no campo tendem a favorecer a melhor execução daquele gesto. Então, se no momento da mudança de direção aquela atleta passa um pouco o corpo com relação ao apoio do pé que está no chão a tendência daquele joelho e tornozelo se deslocarem em sentidos opostos é muito grande. Além desse controle de tronco no plano frontal a gente trabalha muito a chegada a recepção de carga desse pé no chão conduzida um pouco mais por uma sinergia distal. Então, esse pé resistindo a força quando chega no chão e ele oferecendo força contra o chão para você assumir uma nova direção. Então, nós treinamos essa sinergia conduzida pelo pé e não por outros segmentos porque isso distribui melhor a carga entre as articulações e não sobrecarrega outros tecidos que poderiam ser lesionados naquela situação. Apesar da incidência maior de lesões ela ser direcionada para lesões que envolvam às vezes uma única situação como uma entorche de joelho ou uma entorche de tornozelo a prevenção também tem um potencial muito positivo em situações de cronicidade. Então, tivemos uma situação parecida no clube em que uma atleta tinha uma dor anterior no joelho que era uma dor recorrente que vinha de anos em que ela cuidava com exercícios de fortalecimento mobilidades articulares uma atleta que já era forte em si e na fisioterapia a nossa função foi entender em que momento aquela dor incomodava e ela tinha uma situação específica que eram situações de frenagem. Avaliamos esse movimento melhoramos a qualidade daquela execução daquele gesto e a dor ela já não voltou mais a acontecer. Isso tem relação com a assertividade você ir de fato na causa em que aquele problema acontece e não nas consequências daquele problema. E se você gostou desse vídeo curta, compartilha ative o sininho para não perder os próximos lançamentos e tchau! Ah, esqueci o que eu ia falar Vigilista, então era só isso? Para eu lembrar Compartir Para eu contar e pular Tá Bom, então dentro da... Posso voltar do começo do que eu pensei? Vocês gostariam que eu falasse assim, de exercícios específicos? E aí